Oi gente, estamos de volta para a parte 2 sobre o nosso bate-papo de acotar. Próxima pergunta... A Erika perguntou como se sentiu ao chegar ao capítulo 32 e intelectual? Capítulo 32... Capítulo 32 ele basicamente conta e confirma toda a minha teoria. Realmente era um abelha fera. O Thumblin está amassado. Não existe uma peste. Existe uma pessoa que está causando todo o mal em todos os féricos, que é a Amaranta. E eu passei o livro todo chamando de Aramanta. Eu passei por esse detalhe, né? E a Amaranta, ela é uma enviada de um reino vizinho que veio há uns 50 anos atrás e se infiltrou lá nas portes fazendo amizade e tal. Mas ela sempre teve um desejo descomunal pelo Thumblin. Por quê? Porque eles eram amigos do passado. Ela era amiga do pai dele e aí ela se apençoou a ele. E ela queria o macho, entendeu? E ela não queria ela. E aí eles se desentenderam de todo um problema relacionado à guerra. E aí ela acabou amaldiçoando todo mundo da corte dele. Foi assim que eles ficaram com a máscara. Mas Elines e os outros grãos-senhores, toda a galera que é super poderosa. Pois é, ela bolou essa festa lá onde estava todo mundo reunido e drogou todo mundo. E aí todos os grãos-senhores ficaram à mercê dela. Então ela roubou o poder deles. Mesmo que ela não consiga acessar o poder porque não pertence a ela, eles estão em um estágio muito fraco e a mercê dela consegue controlar eles. Então está todo mundo vivendo uma peste de fato que é a Amaranta. E aí foi ela que amaldiçoou e o ato é enviado dela. Ela que envia essas criaturas lá, tanto para além da muralha quanto para as outras costas. Fica atormentando todo mundo. E o Rhysand entra nessa história porque ele é a vadia da Amaranta. Ele aquece a cama da Amaranta. Aí eu... Meu Deus, isso! Ele faz distributivo para ela. Eu pensei isso na hora. Mas tudo bem. E aí quando a Ferry descobre tudo isso é através da empregada dela, né? A criada que ajudava ela, a Alice, que achou ela um personagem incrível. E aí a Ferry como uma pessoa super sensata quando fica sabendo que a Amaranta mandou buscar o Tamlin porque a amaldição, o tempo dela acabou. Porque há 50 anos quando ela amaldiçoou o Tamlin, ela disse para ele que ele tinha 7x7 anos para encontrar alguém que fosse capaz de amá-lo. Mas não podia ser de qualquer jeito. Esse alguém tinha que ser alguém que tinha ódio pelos féricos. Então deveria ser uma garota que matasse um dos companheiros dele, uma das pessoas lá da corte primaveril, além da muralha. Ela tinha que ter ódio dos féricos no coração e matar uma criatura que não lhe ofereceu ameaça. E aí quando ela matasse, aí o Tamlin teria que fazer essa mesma pessoa se apaixonar por ele e se declarar. E a Ferry não fez isso. Ela decidiu guardar para ela quando ele se encontrasse novamente e ela iria dizer para ele que amava ele. Mas enfim... E aí a Ferry sabendo de toda essa história, ela vira para Alice e diz... Onde é que eles estão? Ela está sob a montanha, que é uma montanha que tem no centro de Brighton, onde está todo mundo no subsolo. É o castelo do Cardan agora, que é embaixo da terra, embaixo da montanha lá. Todo mundo virar minhoquinha. E aí leva ela. Ela diz... Pô, me leve lá. Eu estou indo agora. Aí eu... Claro! Porque todos os féricos de Brighton não conseguiam derrotar a minha mastura humana. Né? Analfabeta, que ela não sabe ler. Vai derrotar a pessoa. Alice pega e leva ela. Chega lá a Alice dar três conselhos para a Ferry. Três conselhos são... Primeiro, não beba nada que eles te oferecerem. O vinho principalmente. Porque o vinho não é o que ela provou na corte primaveril. Esse vinho vai fazer ela perder a consciência e ficar doidona lá. Segunda coisa, é que ela deve sempre prestar muita atenção e não tentar confiar somente nos sentidos dela. Porque os sentidos dela vão traí-la. O terceiro conselho que ela dá é que a Ferry não deve fazer acordos com ninguém. Ela deve considerar isso sempre. E mesmo que a vida dela esteja dependendo disso, ela deve considerar novamente se o acordo vale a pena. Porque os acordos com os féricos são traiçoeiros. São três conselhos que ela dá e despacha a menina por uma passagem lá nas montanhas para ir para sobre a montanha. Quando ela chega lá, ela entra no lugar claramente discreta. No meio do corredor, ela diz assim, Oxe, gente, onde é que eu vou? E aí lá já se bate com a carniça, que é o ator pedendo lá para caramba a esbota. E leva ela para a Amaranta. Chega lá... Gente, eu não queria dizer nada não, mas a Amaranta é linda, entendeu? Pelas fanartes que eu vi na internet, achei ela muito lindona. O que eu imaginei na minha cabeça como a Meja era tipo a rainha amada, branca de neve, toda acabada, sabe? Toda enfiqueada e tal. Mas não, a mulher é linda. E ela tem um gosto muito peculiar para joias. Ela tem uma joia com os restos mortais do arco inimigo dela. Era um ser humano, ela odeia humanos. E aí tinha um ser humano que ela odiava muito no passado que ela matou na guerra, que é o Julian. E aí ela botou o olhinho dele num anel e ela carrega um colar com o osso dele. Foi tudo que sobrou do corpo dele depois que ela matou ele. Depois de muita tortura. E ela faz... Como ele não pode... Ele necessariamente está vivo, entendeu? Porque os restos mortais dele estão enfeitiçados. E aí ela bota para todo mundo para ele ver tudo. Tudo que ela faz nos últimos 500 anos, desde que ela o matou. Entre essas. A série faz o quê? Quebra uma das regras que a Alice disse para ela, né? Que é não fazer acordos. Ela pega e vai lá para fazer um acordo que ela veio para recuperar o homem dela. Chega lá e vem para recuperar o homem que eu amo. Aí eu comecei a rir porque a Amaranta podia ser assim. Não vai. Morreu. Acabou. Mas aí a Amaranta, que é uma pessoa que adora uma brincadeira, né? Ela adora um show, um circo. Ela propõe para ela um acordo. Ela vai ter que cumprir três tarefas que ela determinar. Uma a cada lua cheia. E se ela vencer, ela liberta o Tamlin e a corte dele. E aí a Ferry, tá certo, mas você não pode me obrigar a fazer outras coisas e tal. Ela, relaxa, você só vai fazer trabalho doméstico e tudo. Aí a Ferry, tá certo. Aí a Amaranta vira para ela e diz assim. Em nome desse acordo, eu vou propor uma coisa para você. Eu vou te dar um enigma e se você resolver, eu liberto imediatamente o Tamlin e toda a corte dele da maldição. Tá? Todo mundo liberta, volta, todo mundo ao normal. Aí a Ferry, beleza. Acordo fechado. O que acha da atitude do Tamlin sobre a montanha? Escroto. Tudo bem que ele tava tentando não demonstrar para a Amaranta que ele realmente se importava com a Ferry. Mas dane-se, gente. No decorrer da história, ele podia ter demonstrado. Já chutado mal da barraca e tudo. Porque ele deixou a Ferry, sabe? A ver navios. Ele ficou todo o tempo. Eu não ligo para nada. Não ligo para ninguém. Eu sou uma estátua. Grande vantagem que ele fez. O Lucian contribuiu muito mais. O Rhys contribuiu muito mais que o Tamlin no final do livro. Então, peguei ranço dele por isso. A Bia mandou. Quando a Amaranta citou o enigma pela primeira vez, você já sabia a resposta ou tinha ideia? Eu tinha duas respostas na minha cabeça. Quando eu imaginei, quando ela recitou o enigma, eu vou recitar para vocês entenderem e pensarem também junto comigo qual era a resposta do enigma. Ó, o enigma é o seguinte. Há quem me procure a vida inteira sem jamais me encontrar. E aqueles que beijam, mas vêm com pés ingratos me esmagar. Às vezes parece que favoreço a inteligência e a graça, mas abençoo todos os que arriscam com audácia. Suave e doce minha ége costuma ser, mas se desprezado me torno uma fera difícil de abater. Pois embora cada um de meus golpes seja poderoso, quando mato, meu processo é vagaroso. Eu tinha duas respostas na minha cabeça quando eu li esse enigma. E eu aceitei! Quando chegando no final da história que revela o resultado do enigma, eu disse eu não disse? Eu sabia! Mas eu acho que todos os leitores passaram por esse processo de dizer eu sabia, porque estava muito na cara. Você mesmo agora, depois que ouviu esse enigma, já deve ter uma resposta, né? Você conseguiu sentir as emoções junto com a Féria enquanto ela passava pelas tarefas da Amarantha? A Lara acabou completando a Erika, perguntando. Das três tarefas que a Féria enfrenta sob a montanha, qual delas você acha que foi pior? Então, é justamente as três tarefas que a Amarantha passou para ela. Assim, eu senti muita emoção quando eu passei pelas tarefas. E foi assim, foi muito difícil. Eu chorei bastante quando eu estava passando pelas tarefas. Principalmente pela forma como a Féria se sentia antes e depois delas. E ao longo de todo o processo para ela tentar vencer. Mas eu acho que a tarefa que realmente desabou assim, que mexeu muito comigo, foi a segunda. A terceira tarefa é a que mais custou para a Féria. Apesar de que eu achei a segunda mais dolorosa, a terceira foi a que mais custou algo para ela. Porque a terceira é a que está mais perto de ela conseguir o que ela queria. E aí, a ideia da Amarantha é ela esfaquear três inocentes no coração. Com uma adaga de madeira de freixo. É horrível a Féria passando por isso, sabe? A pessoa implorando para ela para não fazer isso. E ela acaba tendo que fazer porque é por um bem maior. Então, é uma situação bem difícil. A próxima pergunta... Tá acabando gente, eu juro. A Lari perguntou, qual a sua parte preferida do livro? A minha parte preferida é entre a segunda tarefa e a terceira. Que é quando ela está na cela, sofrendo muito depois que... Ela está chorando muito depois da segunda tarefa. Porque ela se sente muito inferior. Ela sente uma vergonha absoluta. Ela se sente um fracasso completo. E aí, ela está nessa cela. O Reese acaba visitando ela, mas ela meio que expulsa ele. Ele vai embora. E ele também está muito mal. Porque a Amarantha sempre fica usando ele, entendeu? E ele fica tentando proteger as pessoas que são importantes para ele. Mas ainda assim, ninguém compreende o lado dele da história. É o momento de você se afeiçoar mais a ele. Mas aí, enquanto ela está chorando e está todo mundo longe. Ela está completamente sozinha na cela. Ela se sente assim, num abismo de solidão. Muito completo assim. Porque o Thumbly não está fazendo nada por ela. O Lúcia está fora do acesso dela. Ela está completamente longe da família. Ela não tem ninguém. Só tem ela mesma ali. E ela, sabe, vai defiando. É quando ela ouve na mente dela uma espécie de música. Essa cena de quando a música invade os sentidos dela. Rara. Mas eu me arrepio toda para contar a história. Porque é muito linda a cena. Eu choro toda vez que eu leio. E eu já li várias vezes depois que eu terminei o livro. E é muito incrível. Eu acho que essa é a minha cena, assim, parte preferida da história. Completamente. Na última tarefa, quando a Ferry apunhala os dois inocentes e chega no terceiro. Acontece um detalhe interessante, né? Que o terceiro era o próprio Thumbly. Ela teria que apunhalá-lo para poder conseguir a liberdade. Ou seja, ela tinha que matar a pessoa que ela mais amava para poder conseguir a liberdade de todas as outras pessoas. E ali ela começa a filtrar, né? É engraçado como as pessoas quando estão numa situação dessa. Uma situação de perigo, assim. Uma situação decisiva. Elas começam a refletir sobre o passado. Passa a retrospectiva da Globo na cabeça. E ela começa a reviver todas as conversas que ela pegou do Thumbly com o Lucien pela casa. Tudo que ela conseguiu ouvir. E ela acaba lembrando, vocês lembram do que o Atom disse para o Thumbly? Para alguém com um coração de pedra, você tem muito medo dentro dele. Então a Ferry disse, eu vou acreditar no meu sentido aqui, entendeu? E tá a facada nele. E realmente funciona. Só que a Amaranta disse que ela iria libertá-los. Não disse quando, se ela completar essas três tarefas. Então ela completa, todo mundo fica indignado. Liberta eles! Aí ela disse, eu vou libertar depois que eu matar ela. Aí começa a trouxer a menina todinha. Gente, ela trouxe a Ferry no nível que essa menina se requebra todinha. Eu senti assistindo o Exorcista, entendeu? Ela se trouxendo todo dia, quebrando os ossos da Ferry. E eu, meu Deus, ia matar o Thumbly, a Lu e ajuda. Mas ele tá com o peito aberto. Porque a adaga era de freixo. Não podia ajudar. E eu, pronta, agora lascou. E a Lu e trouxe a Ferry. Gente, alguém ajuda aqui! E aí o Helmy? Agora ela vai morrer e o resto da história vai ser contado pelo fantasma dela. O Rhys pula da plataforma, pega a faca e parte pra cima da Amaranta. Esse é o meu momento, Brasil. Quando ele parte pra cima da Amaranta. E a Amaranta dança o papo nele que ele quebra o concreto da parede com o próprio corpo. A Amaranta alivia um pouquinho do poder dela em cima da Ferry e sopapa no Rhys. Gente, minha gente! Olha! Ela dá assim uma opaca nele. E aí a Ferry meio que desliza por esse laço da tatuagem, né? E ela assiste ele apanhando. Depois ela volta pro corpo dela. É uma situação assim muito, sabe? Muito eletrizante. E aí quando a Amaranta vira pra Ferry e vai trouxendo ela todinha aquela dor da revelação na cabeça da Ferry. Ela começa a analisar aqueles trechos. E aí ela diz... A resposta foi enigma. Ela tá lá toda trouxida lá. A resposta é... O amor. E aí a Amaranta quebra o pescoço dela. Lembra quando eu falei que o fantasma dela ia contar a história? Eu não tava brincando, gente. Não tava. O detalhe é que a Amaranta, quando ela trouxe o pescoço da Ferry, ela já tipo... Estata, né? Por quê? Porque a menina desvendou e todo mundo lembra o que era o acordo, né? Quando, se ela desvendasse o enigma, o que que acontecia? O Tumbling e a corte seria libertada imediatamente. A cena mais assim, tocante do final do livro, é quando aparece o Lucian tirando a máscara. A Ferry assiste tudo através dos olhos do Rhys. Ela vê ela mesma toda destroçada lá no chão. Minha gente, a Amaranta terminou de trouxer o pescoço da Ferry. Quando ela vira, ela já vira pro Tumbling no... Por favor. O Tumbling já vem de fera. Pá! Joga ela na parede e vai pra cima dela e eu... É agora! É agora! Ei, não, minha gente! Ai, minha helicópteria! Eu já tô nervosa! Minha gente! O Lucian vira pra ele. Tá! Olha! E joga a espada. Gente, não existe cena mais linda. E aqui eu menciono que a Cotá vai virar filme ou é série. Eu não tenho certeza, acho que é série. Mas eu não aceito não fazer essa cena. Essa cena tem que ter. Que é o momento que o Lucian joga a espada. O Tumbling agarra essa espada no ar com a mão de garra. De fera, entendeu? Agarra essa espada e enfia na cabeça da Amaranta, que atravessa o concreto. Prá! Prende ela na parede e ali ele já agarra no pescoço dela e arranca fora. Gente, ele já volta correndo ali. É tudo tão rápido que eu me senti assim. Gente, cadê o drama, né? Porque sempre o vilão quando vai matar o moncinha, ele cria todo aquele drama que realmente atrapalha os fãs. Se ele matasse as pessoas tão rápido quanto o Tumbling mata a Amaranta, muitos problemas teriam sido resolvidos para os vilões. Eles realmente teriam vencido a coisa, entendeu? Esse atraso deles, mas enfim. Ele já volta correndo ali pra Ferry e segurando o corpo dela destroçada e chorando. E eu... Gente, realmente vai contar a história que eu vou contar. Eu faço minha férias assistindo tudo pelos olhos do Reese. Eu... Amiga, dá uma voltada. Aí eu parei pra pensar, mas o pescoço dela tá quebrado, né gente? Eu... Para o infinito e além. A Bia perguntou. Qual música vem à sua cabeça quando pensa no romance de Tumbling com a Ferry? Driver's Lessons. Lessons, né? Porque tem... No finalzinho do refrão ela diz que... Você disse que ficaria comigo para sempre, mas agora eu dirijo solzinha. Total verdade. Total verdade. Total verdade. Quando a Ferry chegou na... Na... Sob a montanha, o Tumbling não fez absolutamente nada. Foi um inútil. Então, acho que isso é uma tradução completa sobre o romance deles. E a última pergunta. Defina cotar em uma palavra. Em uma palavra, com certeza, seria terapia. Você precisa de terapia depois do que você passe a cotar. E aí você vai para a Comarfe, que é Corte de Neve e Fúlia. Nossa. Aí, gente. É um livro muito incrível. Uma série incrível. É... Vale muito a pena ler. Muito, muito, muito. E essa foi a parte 2 do vídeo, finalmente. Parte 2 e final, né? Porque também não tem condições. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço a todos os meninos que contribuíram para essas perguntas incríveis. Agradeço a Ana, que foi uma entrevistadora incrível. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no canal, de me acompanhar lá nas redes sociais para saber muito mais sobre essa série e muitos outros livros. O link para adquirir os livros estão aqui na descrição do vídeo. Não esquece de comprar pelo meu link, que ajuda demais o canal. Então é isso. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.